Música Boa noite a todos É uma grande satisfação poder estar aqui pela primeira vez no Instituto Borborema fazendo essa palestra como parte da programação de uma série de trabalhos que são previstos no Instituto e espero que seja a primeira de muitas que a gente possa estar aqui contribuindo com os trabalhos do Instituto Borborema Para quem me conhece é um pouco difícil estar falando aqui meio que paradinho na caixinha porque eu gosto de estar me movimentando mas na medida do possível não sei se será possível que tenha a câmera aí enfim, mas estar interagindo com vocês pelo menos é a minha é a minha pretensão Gente, o título dessa palestra que me foi sugerida é tratar sobre a maturidade algo que vamos fazer eu e o colega Jota só que vamos abordar aspectos distintos da maturidade talvez pela minha própria formação em psicologia e clínica infantil eu vou iniciar uma reflexão acerca das origens desse processo de maturação e aí posteriormente o meu colega Jota vai tratar sobre a relação entre maturidade e vocação mas esse tema é muito importante porque ele está no nosso cotidiano e muitas vezes nós não conseguimos ver com tanta clareza o quão importante é refletir sobre esse processo maturação é um processo não é estanque não é estático é tão dinâmico quanto todos os processos psíquicos e é fundamental a nossa vida porque os grandes problemas sejam eles de ordem relativa à saúde ou às relações sociais ou até a nossa vida o processo de maturação de como nós vamos interagir diretamente com as nossas questões depende do nível de maturidade que nós vamos ter uma maturação que não começa quando você como dizer assim desperta a sua consciência para o mundo quando você alcança a condição de dizer eu sou ou eu quero mas algo que já começa quando você pela primeira vez interage diretamente com o seu primeiro ambiente que é nada mais nada menos do que uma mãe mas daqui a pouco a gente vai tratar sobre isso de forma mais detalhada e profunda porque temos tempo para isso talvez o primeiro momento que mais me chamou a atenção sobre a importância da maturidade para o nosso cotidiano aconteceu em 2003 quando eu estava realizando uma pesquisa de psicologia criminal na unidade prisional aqui do Serrotão eu fiz um trabalho de conclusão de curso na área de psicologia e da investigação criminal que o objetivo dele era traçar o perfil de estupradores e caracterizar o tipo de estupro que acontecia entre os estados de Pernambuco e Paraíba a maior parte da amostra foi conseguida aqui no presídio do Roger mas eu também tive algumas amostras no presídio Plástico de Souza de Caruaru e claro como eu estava aplicando questionários e tinha que estar em campo levantando essas informações então eu fazia o caminho inverso dos albergados os albergados saiam 7 da manhã 8 entre 7 e 8 horas da manhã da prisão era quando eu entrava e quando eles estavam voltando era quando eu estava saindo então eu passava o dia preso eles passavam o dia sol e eles dormiam preso e eu dormia preso também em casa quando foi que eu despertei para essa questão da maturidade quando na aplicação de um questionário para outro eu começava a observar circulando nos espaços das unidades prisionais sujeitos com tatuagens escrito amor só de mãe com tatuagens fazendo referência a símbolos religiosos e sempre relacionados à figura materna quando em situações que também tive a oportunidade felizmente de viver duas rebeliões ainda bem que graças a Deus as duas eu consegui sair antes porque antes da rebelião estourar os próprios apenados informaram a gente olha sai porque vai estourar aqui a cadeia vai virar e aí eu tinha que recolher meus questionários e as pessoas estavam contribuindo com a pesquisa e saí e minutos depois as unidades prisionais como eles chamam a cadeia virava a unidade prisional entrava em colapso e tal e tinha uma rebelião enfim quem ia fazer todo o processo de negociação na maioria esmagadora das vezes eram as mães e familiares dos apenados especialmente a figura da mãe e eu comecei a refletir sobre o nível de imaturidade emocional de todas aquelas pessoas que estavam ali naquele momento presas sendo submetidas a pagar por um crime cometido em função de uma dificuldade uma limitação uma impossibilidade de viver em sociedade devido a esse problema de maturidade claro existe uma série de questões em torno disso entretanto o que estava posto era que aquelas pessoas tinham severos comprometimentos no sentido de reconhecer quem eram o que faziam e as consequências daquilo que faziam e nunca nunca assumiam o que faziam quer dizer a pergunta que se fazia era por que você está aqui porque eu estava porque eu estava em casa de bobeira chegou um compasso e me chamou e aí eu terminei caindo ou seja não é a ação voluntária dele foi uma outra pessoa que chegou e chamou ele e foi lá cometer um crime ou chegar e dizer não estou aqui não sei porque eu estou aqui não disseram que fui eu mas não fui eu e eu estou aqui quer dizer a incapacidade de reconhecer o que se faz e a incapacidade de se reconhecer quem se é é uma evidência clara do nível de imaturidade psíquica do sujeito que produziu violência e produziu obviamente um sofrimento psíquico não só nas pessoas que ele atingiu diretamente como também em outras ao seu redor e claro obviamente até eles mesmos bem quando eu comecei a estudar psicologia criminal e foi por esse por esse ramo por esse caminho obviamente que eu tive que estudar sobre violência e aí eu estava estudando violência mas violência sexual como um pesquisador que estava estudando como os crimes de estupro aconteciam quem eram os estupradores as motivações deles etc e eu percebi que o problema não era só a questão do crime sexual em si havia um problema de violência mais profundo ali e ali era apenas um tipo de violência mas eu infelizmente acabei caindo naquelas velhas armadilhas das universidades no Brasil de ciências humanas que acaba levando problemas seríssimos para a ordem da militância política ideológica lá vai eu ter que estudar textos fundamentados nas teorias da escola da escola de Frankfurt então lá vai eu estudar vigia e punida e Foucault lá vai eu ter que estudar Pedrinho Guareche lá vai eu ter que estudar Habermans e tantos outros e aí me veredei na violência simbólica ah o problema da questão da violência está nos símbolos e aí vou estudar quem? vou estudar Pierre Bourdieu e na psicanálise Carl Jung e fui fazer essa mistura entre psicanálise e a sociologia de Bourdieu quer dizer há uma violência simbólica por trás disso e aí onde está o problema então esse raciocínio foi me levar para onde? para os estudos de direitos humanos que o problema está nos direitos humanos que não são preservados e tal e quem é que caminha junto com esse tipo de mentalidade as teorias feministas as teorias que então o problema do estupro é um problema do machismo e lá vai eu entender que os problemas relativos à violência estavam imbricados na questão ideológica foi quando eu fiz especialização em direitos humanos e continuei estudando a questão da violência contra a mulher mas lembrando sempre de uma experiência que eu havia tido lá na unidade prisional de que existia um problema de imaturidade ali mas não toquei por quê? porque fui levado por essa onda acadêmica ideológica de que o problema da violência está relacionado a essa relação explorador-explorado machismo e as mulheres que sofrem o algoz e a vítima etc foi quando eu disse não o problema então está na educação vamos porque todo mundo diz não o problema está na educação então vamos agora para a educação não está mais no direito humano porque os direitos humanos têm suas dificuldades relativas aos instrumentos legais de cada país e que algo mais profundo está na educação então lá vai eu estudar violência na educação e estudar violência nos documentos de domínio público do ensino desde o ensino fundamental até o ensino médio e o ensino superior na lei de direitos e base e tal lá vai eu e foi para a psicologia discursiva por quê? porque a violência está no discurso aí vem a coisa da militância politicamente correta da você estar o tempo todo tendo que se preocupar com a palavra que você usa porque essa palavra produz violência e tal e entra quase que numa histeria que hoje inclusive nós estamos tendo problema até em viver experiências de humor porque as palavras agora ferem é diferente como pensava Aristóteles a palavra cão não morde mas para esse pessoal a palavra cão morde, mata faz isso isso aqui no altar bem, foi quando eu vivi outra experiência real de violência e de profunda imaturidade na pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Pernambuco quando eu estava fazendo parte de um grupo de pesquisa que militava contra a violência a minorias só que nesse grupo nesse grupo eu era a minoria porque eu era heterossexual e era homem e era burguês e a maioria era outra então eu fui severamente excluído inclusive tive problemas até para defender meu trabalho sim, tive algumas dificuldades no continente e vi que quem mais se preocupava com violência era quem mais perpetrava e agia de modo violente truculenta etc, etc eu disse então violência não está setorizada não está categorizada a violência não é contra A, B ou C mas contra todos e todos sofrem de violência aí foi quando eu mais uma vez lembrei que o problema da violência estava arraigado nas questões relativas aos problemas da formação da personalidade humana do psiquismo do amadurecimento do sujeito aí eu voltei para as minhas motivações iniciais por fazer psicologia e por que fazer psicologia e por que fazer clínica infantil porque quando eu estava no quarto ano de psicologia que era quando a gente decidia para que era a gente ia eu ficava me perguntando como é que as pessoas adoecem psicologicamente elas não adoecem do nada e na maioria das vezes quando a gente estava no atendimento clínico e que ia buscar na história daquele paciente os problemas que tiveram na base do vamos dizer assim daquele sintoma ele sempre remetia para a infância o tempo todo a infância o tempo todo então o problema está ali se o problema está ali então vamos buscar a raiz do problema talvez por isso que o povo me chama de radical porque eu gosto da raiz dos problemas eu vou para a raiz do problema então eu vou para a infância foi por isso que eu fiz clínica infantil então se o problema psicopatológico está na infância por que o problema também da violência não estaria na infância foi quando eu me lembrei das leituras de um psicanalista inglês chamado Donald Winnicott ele era psiquiatra aliás era pediatra desculpa ele era um pediatra e também estudioso da psicanálise mas ele tinha toda uma tradição filosófica britânica e a gente sabe a diferença do pensamento britânico para o pensamento da Europa continental principalmente as linhas mais conservadoras embora alguns acreditam que o Winnicott não era conservador mas o Winnicott era sim conservador inclusive ele tem livros onde os textos dele deixam claro por exemplo a discussão sobre monarquia ele tem ele tem uma discussão sobre democracia sobre liberdade e todas essas são pautas que são muito caras ao pensamento conservador pois bem então voltando a estudar a psicanálise Winnicott e as origens dos problemas psíquicos e também da violência eu procurei desenvolver meus estudos de doutorado na questão relativa a como brincar como experiência favorecedora da cultura de paz pode ser utilizada para o enfrentamento ao contexto de violência e foi aí que eu caí de cabeça na coisa da maturidade então comecei a me perguntar como os seres humanos a madureza a partir de quando como se dá esse processo e qual a relação que ele tem com a saúde psíquica qual a relação que a maturidade tem com a violência e como um sujeito maduro pode contribuir para a criação de uma cultura de paz ou como o processo de maturação pode ser conduzido para contribuir com o processo de criação e favorecimento da paz embora eu vá tratar mais adiante de forma mais detalhada o que entendo sobre paz eu adianto logo que a ideia de paz não é aquela ideia romantizada da paz com a harmonia perfeita e tal ou mesmo como a ideia de paz negativa como a ausência de guerra exatamente o contrário a paz ela exige necessita a experiência de um conflito não há paz sem conflito então viver a experiência de paz então é fundamental para que tenhamos consciência de o que é o conflito que conflito está sendo vivido e qual a finalidade desse conflito por isso que tem aquela expressão latina se queres paz prepara-te para a guerra se vies parte em parabelo é necessário que se saiba muito bem que as pessoas que estão dispostas a realizar a paz elas têm que ter consciência da guerra que elas terão que enfrentar bem mas isso a gente vai ver adiante então vamos tratar sobre o processo de maturação onde ele começa o que é a maturação a maturação começa no processo de relação direta entre a mãe e o seu bebê certo é nos seis primeiros meses de vida de um ser humano a sua experiência é total e absoluta e fusional com sua mãe o bebê e a mãe são um só é por isso que acontece o que se chama de loucura materna que é aquele período em que as mães e quem é mãe aqui sabe disso é o período em que ela só pensa somente só na criança o mundo pode acabar do lado dela mas ela só pensa na criança só vive para a criança só se dedica a criança então tudo é para a criança esses meses iniciais são fundamentais para o desenvolvimento psíquico da criança inclusive as grandes psicopatologias são estruturadas ou se quiser desestruturado nesse período as grandes psicoses acontecem a partir daí quando não há o que o Inicott chama de maternagem suficientemente boa bem essa relação fusional necessita de um manejo de um elemento fundamental nas nossas vidas que é a agressividade agressividade não é violência porque se nós não tivéssemos agressividade nós não estaríamos aqui por exemplo ninguém levantaria sairia de sua casa e viria para cá se não tivesse a disposição de agredir agredir é uma palavra de origem agredir quer dizer de ir ao encontro de agredir é isso então por isso que diante de uma violência nós temos que agir com uma agressividade superior a agressividade violenta para contermos um ato de violência não se combate ou não se debela um ato de violência distribuindo flores não se debela nenhum ato de violência ou mimimi você tem que utilizar-se de uma agressividade tal que seja capaz de conter a violência de outrem sem que cometa violência contra ele esse é o grande desafio como conseguir isso a gente tem que quebrar a cabeça mas que é possível é então o manejo da agressividade da mãe para com o bebê é fundamental porque o bebê está o tempo todo tentando agredir o mundo e esse é o movimento dele o tempo todo de agressão de agressividade é o desenvolvimento da vida é a disposição de viver a ideia de agressividade em Winnicott é exatamente essa é a disposição de estar vivo como viver então para viver tem que ser agressivo é ser violento é agressivo isso é importante manejar essa disposição é necessária para o processo de maturação por quê? porque é o momento em que em a criança agredindo o mundo ela encontra um ambiente que é a mãe capaz de conter essa agressividade e interagir com o bebê favorecendo as condições para que ele continue sendo agressivo mas maturando essa agressividade direcionando essa agressividade ao desenvolvimento dos seus processos psicológicos ao seu desenvolvimento emocional ao seu desenvolvimento psicológico é nesse momento que vai entrar um outro elemento importante dois na verdade que é a raiva e o ódio embora nós tratamos muito esses assuntos no campo da moralidade mas no campo da experiência psíquica é fundamental porque a raiva é uma disposição que você tem com relação ao outro no sentido de se afastar dele está com raiva qual o primeiro movimento que você faz? se afastar e o ódio como um mecanismo de ruptura de separação de quebra que é diferente do amor que tem um movimento de união de junção juntar e é por isso que se a criança está numa condição de fusão com sua mãe é necessário separá-lo porque senão ele vai desenvolver um quadro psicótico ele não vai saber distinguir o que é realidade interna e realidade externa ele está fusionado na mãe o ambiente direito da mãe aquelas crianças que só falam a língua da mãe aí quando você vai ver mais na frente ele pode estar desenvolvendo até um quadro autístico ele não se comunica com o homem só fala a língua da mãe ali o universo dele é apenas o universo da mãe onde é que está o corte disso onde é que a realidade entra onde é que entra os outros porque é só ele a mãe não é então a necessidade de se ter uma separação um corte entre a sua mãe o bebê e sua mãe cria-se um processo de independência relativa porque no primeiro momento ele é totalmente dependente é uma imaturidade completa e absoluta no segundo momento ele é dependente relativo para que depois ele possa reconhecendo a sua dependência e rumo a independência aí eu volto aquela experiência que eu falei para vocês no início lá no presídio a quantidade de apenados absolutamente dependentes afetivos da mãe que para negociar uma rebelião é necessário que a mãe venha para que ele não reconheça reconheça a autoridade da autoridade policial ou a autoridade da unidade prisional mas só reconheça a autoridade da mãe quer dizer não houve a entrada da lei não houve a entrada do terceiro não houve a entrada da civilização então ele só reconhece e só obedece a autoridade da mãe ele só fala a língua da mãe então capacidade de responder e reconhecer o que ele faz certo a imaturidade dele está posta ali que é exatamente a imaturidade de um bebê se em comparação a um a uma criança em comparação a um adolescente um adulto etc então primeiro essa necessidade de uma mãe suficientemente boa que possa ao mesmo tempo que dá a ele um suporte emocional e acolhe o holding a criança fazer também um processo de separação ó tu és uma pessoa eu sou outra eu tenho minhas atividades e você tem que esperar você tem que ficar aqui enquanto eu vou fazer a sua comida eu não posso fazer a comida com você eu tenho que fazer outras coisas e é claro que a mãe vai se comunicando com o seu bebê identificando os diversos tipos de choro porque uma mãe sabe fazer isso quando é um choro de dor quando é um choro de fome quando é um choro que a fralda está cheia e etc ela sabe fazer isso por quê? porque há uma comunicação íntima e uma linguagem que é própria deles naquela relação entre eles mas é um processo já de separação de independentização de maturação bem essa experiência de desintegração com o ambiente exige uma experiência de integração com ele mesmo vocês já pararam para perceber que crianças nos seus primeiros momentos de vida elas não perdem água elas apontam para o filtro elas puxam a mãe e levam até a beira do filtro elas dizem água elas nunca dizem eu quero água até o momento dela ter consciência de um eu porque o tempo todo ela ainda está desenvolvendo essa relação entre eu e o outro porque não existe ainda formado maturado amadurecido a ideia de eu e de outro ela ainda está processando essa relação de independência e consequentemente de formação do eu então ela precisa se integrar ela com si mesma para que ela possa ter o que o Winnicott chamava de self e esse self pode se desenvolver de duas formas um verdadeiro self e um falso self o verdadeiro self acontece quando o sujeito é capaz de viver de modo espontâneo e criativo ser quem ele é a partir de si mesmo é o que Paul Ricoeur chama de impseidade agora um falso self é um eu reativo ele não é espontaneamente ele não é criativo ele apenas reage e está muitas vezes acuado amedrontado com o que vai fazer e a resposta que vai procurar provocar no outro é mais ou menos aquele povo que tem medo de ser quem é porque está com medo das pessoas pensarem isso ou aquilo dele e o que vão falar dele e quanto mais essas pessoas agem dessa forma mais elas estão demonstrando a sua dificuldade muitas vezes até a sua imaturidade nas suas expressões na forma de ser e na sua própria personalidade essa capacidade de responder a um eu como um sujeito original e criativo é uma capacidade que se desenvolve como um sinal de maturidade ainda muito incipiente na criança mas uma preparação para o desenvolvimento na condição de adulto por isso que o amadurecimento o recado dos estágios iniciais até a sua senectude e consequentemente a sua morte amadurecemos até o último dia de nossas vidas é um processo que começa quando nascemos e termina quando descendo dessa cultura agora com relação a essa questão da maturação já para ir fechando de passar para o segundo ponto que é o de saúde psíquica é importante considerar que cada fase da vida de um ser humano tem o seu ponto de maturidade nós não podemos dizer que uma criança é imatura porque ela não é um adulto porque as crianças são maduras ou imaturas dentro da fase que elas estão um adulto é maduro ou imaturo dentro da fase que ele está de modo que você vai encontrar crianças amadurecidas bebês amadurecidos jovens maduros adultos maduros idosos maduros como vai encontrar também idosos imaturos adultos imaturos crianças imaturas etc dentro de sua fase você pode ter uma maturidade ou uma imaturidade o que isso tem a ver com saúde psíquica isso foi inclusive uma questão de um professor quando a gente estava no momento da defesa na hora da discussão que ele levantou a questão se a doença psicológica seria fruto da imaturidade porque ninguém havia dito isso de forma contundente pelo menos ele disse que tinha registro também nunca vi dizendo categoricamente que o adoecimento psíquico é fruto da imaturidade psíquica também tem colocado pelo menos eu ousei colocar eu entendo que todo processo de adoecimento psíquico é produto de uma imaturidade psíquica também algo que poderia acontecer como parte do desenvolvimento integral daquele sujeito deixou de acontecer e comprometeu se essa maturidade foi comprometida obviamente que a sua saúde psíquica também porque a saúde psíquica não é somente a negação da doença psíquica é mais do que isso não é uma relação excludente inclusive a saúde psíquica é demonstrada pela capacidade que o sujeito tem de suportar os sofrimentos psíquicos imagine que todas as vezes que você tivesse uma frustração você tivesse um surto psicótico eu achava que fulaninho era assim e assado eu achava que ele era meu amigo eu achava que ela era minha amiga mas ela não curtiu a foto que eu coloquei no facebook então você tem uma crise de choro e aí entra num estágio de melancolia e tal imagine que todas as vezes que você não suportasse uma frustração ou qualquer que fosse um sofrimento de ordem psicológica ou emocional você entrasse em crise obviamente que não a sua condição de saúde psíquica é demonstrada inclusive porque você é capaz de suportar sofrimentos você é capaz inclusive de viver experiências de adoecimento emocional obviamente dentro daquilo que é possível de suportar porque aquilo que sai da capacidade de suportar você vai ter uma crise importante e obviamente que vai entrar num quadro muitas vezes até necessário de fazer psicoterapia ou até uma intervenção psiquiátrica enfim mas via de regra a nossa saúde psíquica é demonstrada pela capacidade também que a gente tem de suportar o sofrimento o patos a doença então a saúde psíquica é mais do que a ausência de doença é a capacidade de suportar inclusive a capacidade também de adoecer a capacidade também de viver experiências de sofrimento por isso a saúde psíquica deve ser avaliada em termos de crescimento emocional constituindo numa questão de maturidade aí é um ponto importante porque na teoria oenicotiana já se começa a projetar essa ideia de que de fato há uma relação entre maturidade e saúde psíquica e o que se espera de um sujeito maduro é obviamente um psiquismo saudável a saúde psíquica necessita três experiências básicas a experiência de integração que eu falei anteriormente a experiência de personalização a constituição da sua persona e a capacidade de realização o sujeito que não é capaz de realizar a si mesmo e a sua própria vida ele não só demonstra uma imaturidade como ele também vai sofrer com isso porque nós somos aquilo que fazemos nós nos realizamos naquilo que somos capazes de fazer é por isso que muitas vezes quando a gente deseja fazer algo e não fazemos nós vivemos uma experiência de frustração e frustração essa que pode inclusive comprometer a nossa própria história nossa própria existência nossa vida então integração sujeito ser íntegro não íntegro na ideia apenas de moral mas que a gente tem muita coisa da perspectiva da moralidade é também claro mas não nesse sentido apenas mas na integridade de ser quem ele é a integridade a personalização tornar-se uma pessoa e a capacidade de realização são fundamentais da saúde psíquica e somente só pode ser vivida exercida experimentada por um sujeito maduro como é que a gente consegue identificar essas evidências de saúde psíquica e de maturidade quando nós identificamos sujeitos que desenvolvem habilidades tem desenvolvimento aliás a sua habilidade de trabalhar lidar elaborar paradoxos antagonismos diferenças ambiguidades onde ele é capaz de perceber isso e pesar pensar e decidir e agir sobre não ser tomado por isso mas tomar esse antagonismo e esse conflito processá-lo e dar uma resposta a isso então o sujeito que é capaz de perante uma situação antagônica paradoxal processá-la e dar resposta a isso ele não só demonstra maturidade psíquica como também saúde e aí entra no último ponto que eu me propus a apresentar para vocês que é a questão da paz como um sujeito psiquicamente emocionalmente maduro saudável pode realizar a paz primeiro semelhante a ideia de que saúde não é sinônimo de ausência de paz aliás ausência de doença paz também não é sinônimo de ausência de guerra ao contrário a guerra é inclusive uma vamos dizer assim um recurso civilizado para que as pessoas solucionem conflitos de grandes proporções e proporções internacionais olha tenha um cuidado com pessoas que se dizem pacíficas e querem criar a paz no mundo abraçando lagos e isso aqui no outro soltando bombas etc porque tenha a mais absoluta certeza que ela jamais saberá realizar a paz porque ela não sabe o que é guerra só quem sabe realizar a paz é quem sabe realizar a guerra por isso que os militares estudam tanto essa relação entre guerra e paz se querem saber o que é guerra e o que é paz perguntam aos militares e eles sabem é para isso que existem as academias superiores de guerra então primeiro dominar o conflito dominar o embate dominar a guerra suportar esses conflitos suportar a guerra é realizar a paz para que ela não venha a destruir indistintamente e indiscriminadamente é por isso que existem os crimes de guerra os crimes de guerra existem porque alguns que estão no combate quebram as regras civilizadas do combate então eles vão responder pelo crime que eles cometeram porque senão é violência indistinta e quem está na guerra não está para praticar violência por isso que o general Leônidas em uma entrevista ao painel disse quem começa a guerra não pode chorar os seus mortos por quê? porque se começa a guerra eu estou me defendendo então quem se defende não pode esperar ser alvejado e destruído então eu tenho que debelar o inimigo de alguma forma então se um grito conseguir debelar um conflito ótimo eu não precisei dar um soco ou uma tábua porque às vezes é necessário dar um soco ou dar uma tábua tirar uma arma de alguém por quê? porque é a minha vida que está em jogo por isso a importância de falarmos sobre direito de defesa defesa de terceiros isso é sinal de imaturidade sinal de imaturidade é não reconhecer isso porque nós vamos ver as pessoas do nosso lado morrendo e a gente de cara de paisagem isso é imaturidade a capacidade de suportar conflitos em situações com soluções desculpa alternativas à violência ao máximo alternativas à violência para isso o exercício da criatividade e da espontaneidade da vida ou seja exercitar a capacidade de realizar-se bem como realizar o mundo que nos cerca nesse sentido eu separei aqui duas experiências fundamentais para a criação de uma cultura de paz criação da paz a partir de um sujeito maduro etc a primeira que mais conhecemos que é o grande projeto civilizatório que é a política a política política a política é o maior instrumento de paz que existe por isso que Aristóteles considerava a política como ética no livro ética nicômaco as traduções a gente vai ver que há uma equivalência entre ética e política primeiro a ética como recurso civilizatório e obviamente instituinte de condições para que as pessoas possam conviver umas com as outras sem destruírem-se mutuamente só quem pode realizar isso é uma pessoa madura é um sujeito capaz de lidar com paradoxos com conflitos etc uma pessoa imatura não conseguirá lidar com essas dificuldades portanto não vai conseguir exercer a ética nas relações uns com os outros e uma menos conhecida e que como eu venho da clínica infantil e gosto muito dessa não só como recurso técnico terapêutico mas também como uma experiência do cotidiano é o brincar 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 é uma das formas mais inteligentes de se enfrentar dificuldades porque você cria uma zona intermediária que contribui para lidar com situações estanques e paradoxais quero um exemplo no caso dos adultos o humor que o politicamente correto está agredindo tanto e inviabilizando tanto mas o humor é uma ferramenta excelente para lidar com situações conflituosas satirizar um ditador esvaziá-lo do seu autoritarismo com a risada maior do mundo imagina você maduro no auge da sua truculência e você diante de um paredão rindo da cara dele assim debochadamente e um fotógrafo registrar isso e espalhar essa ridicularização dessa figura que se coloca num lugar de onipotência que na verdade não pôde nada diante de um sujeito que o que só tinha era a vida e viveu numa explosão de humor tamanha que esvaziou autoridade e a possível capacidade de terror que aquele ditador tem é uma forma inteligentíssima para se enfrentar atos de violência e de imaturidade e tal é rir como os adultos riem das crianças em situações de conflito elas estão ali achando que estão no maior conflito do mundo aí vem um adulto sabendo como lidar com aquilo dá uma risada resolve a situação com as crianças e não pelas crianças mas com elas e rir da situação junto com eles e soluciona o problema e sai de cena e deixa as crianças continuarem com a sua experiência mútua tal é o humor o brincar então o brincar potencializa as experiências criativas espontâneas ser com e para o outro a partir da liberdade de poder ser e existir também é fundamental e somente só pode ser vivida por um sujeito maduro desculpa outra coisa que eu acho importante para o nosso tempo já que a gente está falando de maturidade isso gera uma denúncia feita por Ana Arendt quando escreveu sobre as origens do totalitarismo quando ela denunciava o tecnicismo e a burocratização da vida como instrumentos de violência e de terror e o que nós podemos utilizar para enfrentar essas experiências nefastas do cotidiano e próprio da imaturidade por quê? porque a gente vê o tempo todo as pessoas recorrendo a burocracia da vida para solucionar seus problemas ao invés de elas mesmas poder fazer isso ou buscar ao invés da sua capacidade de criar soluções para a sua vida buscar a técnica daquilo que já foi feito e você ser um mero reprodutor daquilo que já tem e aplicar a sua vida ser um mero aplicador de técnico ou seja o império da técnica ou seja o tecnicismo então a importância de exercer a potência de ser e isso somente um sujeito maduro é capaz de exercer de modo que quando a gente pensa nas condições de vida que nós temos hoje permeada muitas vezes pela sensação de impotência pela sensação de desamparo por um mundo onde as pessoas são entregues a uma sensação de vazio onde elas não conseguem lidar com seus sofrimentos e muitas vezes se utilizam inclusive infelizmente nos últimos dias até da possibilidade de extinguir sua própria vida como uma uma demonstração cabal da impotência de ser e de viver e da sua incapacidade de lidar com as dificuldades ou seja uma profunda imaturidade de não saber lidar com frustrações com dificuldades com problemas claro que são difíceis que são dolorosos etc mas que são necessários de serem vivos é urgente que falemos pensemos reflitamos sobre a maturidade a maturidade a maturidade não é privilégio de quem tem mais de 60 anos a maturidade não é privilégio do adulto a maturidade também é do jovem a maturidade também é da criança e viver a experiência de maturidade é fundamental para mudarmos o estado de coisas que nós temos atualmente que a maioria das pessoas estão sempre delegando aos outros responsabilizando os outros querendo que os outros deem resposta ou vocês acham que todo mundo quer passar no concurso público para quê? para não ter a responsabilidade de ser ele mesmo o mantenedor da própria vida ele quer ter a garantia de que o estado vai fazer isso por ele isso é uma demonstração de profunda imaturidade e dizendo eu sou incapaz de me manter de dar conta da minha própria existência de conseguir existir por mim mesmo e aí cria-se um grupo de desesperados que fica a expectativa de dar saída de um edital a vida gira em torno de um edital de uma prova de concurso de um cursinho preparatório para o concurso x, y, z etc que maturidade é essa? é claro que o meu amigo Jota que está ali já pronto a assumir a fala aqui vai falar de algo muito importante que é essa relação entre maturidade e vocação obviamente que ele vai entrar com mais profundidade nesses aspectos que estão girando em torno do nosso cotidiano relacionado a como as pessoas estão vivendo a sua experiência consigo mesmo e com o mundo e o que elas pensam de suas vidas e aquilo que elas desejam para as suas vidas e a vocação que elas têm para realizar-se no mundo mas imaginemos que infelizmente estamos rodeados de imaturos com apelos constantes ao reforço dessa imaturidade e nós temos que romper com essa compulsão à repetição com esse transtorno obsessivo compulsivo coletivo das pessoas que estão o tempo todo buscando responsabilizar os outros e esperar dos outros que resolvam seus próprios problemas bem eu acho que meu tempo já está se esgotando essas foram algumas das primeiras reflexões obviamente que não só podem como serão discutidas debatidas vamos ter um momento para isso fico muito feliz em poder ter feito essas colocações e muito obrigado aplausos